Na próxima edição, recordamos o projeto Zona, um projeto-livro com fotografias de Nuno Moreira e textos de José Luís Peixoto. O artista visual parisiense Olivier Ratsy apresentou Delta, uma criação baseada na quarta letra do alfabeto grego. Recordamos ainda um concerto do músico e compositor multi-instrumentista Bruno Pernadas. Faça-nos companhia sábado à noite na RTP2, com repetição na noite de segunda-feira. Faça-nos companhia sábado à noite de segunda-feira.